Salve galera, mais um vídeo breve aqui de Genshin Impact, comentando aqui sobre os novos banners que foram revelados. Já sabemos que teremos o banner da Klee e do Kazuhra, um banner duplo, e o novo personagem Heizo, personagem Anemo. Também teremos no banner o Toma e a Ninguan, e o banner de arma, o banner de arma que na minha opinião é muito interessante. Principalmente para jogadores que tem a... o Kazuhra, ou vai tentar pegar eles e a Klee, né? Ou outro personagem, catalisador, DPS. Primeiramente aqui temos a Juramento pela Liberdade, uma arma que... especialmente feita, né? Praticamente por Kazuhra, porque ela é da profeciência elemental, e a oração perdida aos dentes sagrados é um ótimo catalisador, não só para Klee, mas para qualquer personagem que usa catalisador e é DPS. Por exemplo, a Yanfei. Mas não só pelas armas 5 estrelas, esse banner é muito bom. E também pelas armas 4 estrelas, são boas opções também, mesmo se você não conseguir essas armas do banner 5 estrelas, as armas 4 estrelas você pode sim usar nos seus personagens. Começando aqui pela arma da Fischl, né? O arco de volta aqui, o arco que dá bônus de dano físico e também aumenta o dano da habilidade elemental. Teremos também a Lança de Favonius, a Lança de Recarga de Energia, uma velha conhecida da gente, né? E quanto a essa espada, é uma espada bem rara de ver aqui no banner de arma. Eu, por exemplo, eu jogo desde o lançamento aqui do jogo, praticamente quase 2 anos já, né? E eu não tenho essa espada aqui, Brilho do Beco, uma espada que dá profeciência elemental. Então, uma outra boa opção aqui pro Kazuhra, uma espada 4 estrelas aqui. Então, muito interessante você, se você tiver o Kazuhra, atirar nesse banner, né? Porque se você não pegar a arma 5 estrelas, você pode pegar essa arma, Brilho do Beco, que também aumenta o dano aqui de profeciência elemental, né? Aumenta a profeciência elemental do Kazuhra e o dano do seu time, né? Também teremos aqui a Sinfonia dos Indolentes, também é um ótimo catalisador. Pra mim, um dos melhores do jogo, um catalisador 4 estrelas, mas é tão bom quanto o catalisador 5 estrelas. Porque dá dano crítico e o status dele aqui é muito bom, muito forte. Eu gosto bastante desse catalisador e pegar refinamento dele é muito bom. E, finalmente, aqui teremos o espadão Cegadeira da Chuva, já não é um espadão tão bom. Um espadão de profeciência elemental. Você pode usar, assim, em alguns personagens, como a Beidou, né? Porque aumenta o dano contra os inimigos afetados por Hidro ou Elétro. Então, isso conclui esse vídeo breve aqui, comentando sobre esse banner de arma. Faz muito tempo que não temos um banner de armas tão bom. Mas depende, sim, dos personagens que você tem na sua conta. Se você tiver ou vai pegar o Cazuza, vale a pena. E a mesma coisa se você tiver um DPS que usa catalisador, como a Yanfei ou a Klee. Também vale a pena pra você, se tiver sobrando gemas, né? E, então, isso conclui esse vídeo. E, se você ainda não viu, saiu um novo trailer aqui de Genshin. Um trailer revelando todos os 11 emissões geros fatores. E informações dos novos personagens de Sumeru. Três novos personagens revelados que eu já mostrei aqui no meu vídeo anterior. Eu vou colocar aqui no comentário fixado. Você pode ver aqui. E não esqueça de deixar o like e se inscrever pra mais dicas de Genshin. Fui. Você não podia esperar para entender. Então, por que você não deixe sua boca fechada? Nós não queremos fazer as crianças chorar.